Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar na Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Cristo aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Como é forte e surpreendente o trecho que hoje meditamos. A Bíblia nos apresenta um Jesus humano, como na verdade ele é. Infelizmente, alguém considera Jesus um ser evanescente, quase que um boneco animado, que não sofre e não tem as nossas limitações humanas. Muito pelo contrário. Nos dias de sua vida terrestre, Jesus dirigiu preces e súplicas, com fortes clamores e lágrimas, até suar sangue. Aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Se isso vale para Jesus, vale cem vezes mais para nós. É só o sofrimento que nos ensina a verdadeira obediência de amor. Da Carta aos Hebreus De fato, todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer, tanto em favor de si mesmo como do povo, sacrifícios pelo pecado. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão àquele que foi chamado por Deus, como Araão. Desse modo, também Cristo não se atribui a si mesmo a honra de ser um sacerdote. Atribui-lhe esta honra àquele que lhe disse Tu és meu filho e hoje te gerei. Como disse em outra passagem Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha o poder de salvá-lo da morte e foi atendido por causa de sua piedosa submissão. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que lhe sofreu. Mas quando levou a termo a sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor Graças a Deus Cristo aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Como é forte e surpreendente o trecho que hoje meditamos. Não é que Jesus não soubesse amar. Esse trecho não fala que Jesus era rebelde e revoltado e precisou a morte de cruz para domá-lo. Claro que não. Ele e o Pai sempre são um. Sempre Jesus se submeteu ao Pai e obedeceu ao Pai durante toda a sua vida terrena. Mas uma coisa faltava a Jesus. Era a experiência humana concreta do sofrimento. Aprendeu como um homem obedece. E ainda mais, nos ensinou como se obedece. Até o derramamento de sangue. Vale a pena parar e meditar em profundidade nisso. Precisamos voltar ao paraíso terrestre. Naquele primeiro maravilhoso momento em que o homem foi criado, como ontem explicamos. No paraíso terrestre, havia uma sintonia total entre o homem e Deus. O homem sentia Deus como seu Criador, seu Terno Pai. Da mesma forma que um feto está dentro da mãe e aonde a mãe vai, ele também vai. O que a mãe come, ele também come. O que a mãe faz, ele também faz. Assim era o homem dentro de Deus. A Bíblia usa uma imagem forte. Da mesma forma que um cinto está bem ajustada à pessoa que o usa, assim, e muito mais, o homem é uma coisa só com Deus. Estamos falando com exemplos, mas a realidade do homem que se afasta de Deus é bem mais trágica. Afastar-se da vontade de Deus é afastar-se da árvore da vida. É comer o fruto da morte. Pense um pouco como são trágicas e mortais as consequências de quem desobedece a Deus. A droga é a primeira delas. A droga é o fruto proibido que a serpente te oferece. Atraente por fora, mas venenoso e mortal por dentro. Assim poderíamos dizer para todas as outras ilusões diabólicas. A maior desgraça não foi abocanhar o fruto proibido, mas virar as costas ao amor, virar as costas à vontade de Deus. Duvidar das intenções de Deus. Duvidar do amor de Deus. Pensar que Deus não me ame. Esse é o verdadeiro pecado. Esse pecado é uma ruptura, uma ruptura no relacionamento do amor. Jesus, tornando-se homem, recria o laço rasgado com Deus. Ele tem dentro todo o amor de um Deus e toda a trágica morte do homem. Ele não pecou, mas se tornou pecado e maldição por nós. Jesus nunca se revoltou, mas assumiu o sangue dos revoltados, dos desobedientes e, portanto, conduziu esse sangue a uma nova obediência. Nesse sentido, teve que aprender a obedecer como homem. Como essa sofrida obediência ensinou e capacitou o homem a obedecer como ele. Diz o nosso Papa Bento XVI. Na cruz de Cristo, o homem é remido e a experiência de Adão é cancelada. Adão, criado a imagem e semelhança de Deus, pretendeu ser como Deus, quis ser como Deus com as próprias forças, sem Deus, quis se colocar no lugar de Deus e assim perdeu a dignidade originária que ele tinha. Pelo contrário, Jesus estava na condição de Deus, mas rebaixou-se e entrou na condição humana, em total fidelidade ao Pai, para redimir o Adão que está em nós e a restituir ao homem a dignidade que tinha perdido. Os padres da igreja dos primeiros séculos realçam que ele se fez obediente, restituindo à natureza humana, através da sua humanidade e obediência, o que a natureza humana tinha perdido por causa da desobediência de Adão. A encarnação e a cruz nos recordam que a realização plena consiste em conformar a própria vontade humana à vontade do Pai. Consiste em livrar-se do próprio egoísmo para se encher de amor. E assim termina o nosso Papa Bento XVI. Irmãos, obediência e comunhão são duas faces da mesma moeda. Amor, obediência e comunhão são três lados do mesmo triângulo. Sua essência é a mesma. Uma obediência fora do amor é escravidão. E um amor sem obediência é um falso amor. É um egoísmo romântico. É fazer os meus interesses. Do outro lado, uma comunhão sem obediência, no sentido de esforço para chegar à plena comunhão de pensamento de vontade, é pura ilusão. Amor, obediência e comunhão são os três lados do mesmo triângulo. Jesus abriu para nós o caminho da redenção e este caminho se chama obediência. Amor apaixonado para a vontade de Deus. Um cinto que se ajusta à cintura de Deus. Irmãos, com essas profundas reflexões no coração, vamos ouvir de novo essa palavra para aprender bem o que significa obedecer. De fato, todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer, tanto em favor de si mesmo como do povo, sacrifícios pelo pecado. Ninguém deve atribuir-se esta honra senão aquele que foi chamado por Deus como Arão. Desse modo, também Cristo não se atribui a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Atribui-lhe esta honra àquele que lhe disse Tu és meu filho e hoje te gerei. Como disse em outra passagem, Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha o poder de salvá-lo da morte e foi atendido por causa de sua piedosa submissão. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que lhe sofreu. Mas quando levou a termo a sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar os trechos que mais falam ao nosso coração. Amém. 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 Estamos agora prontos para escolher um propósito que nos ajude a fortalecer a nossa obediência nas pequenas e nas grandes coisas para fazer nossa a vontade de Deus sobre nós em tudo. Amém. 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o propósito que escolhemos. Amém. 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 Aprendeu a obediência. Paz e alegria a todos. Através. Através dos seus sofrimentos. Paz e alegria a todos. Amém. 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 Dá-me somente coragem. Que disponde de mim, de minha vontade. Como de coisa vossa Vossa Como de coisa vossa